Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma react de um programa censurado na televisão portuguesa porque, como sabem, nós vivemos em democracia e a censura, especialmente nos meios de comunicação públicos, sofrem constantemente censura. Portanto, vamos ver João Galamba a ser completamente rasgado no sexto às nove. Portanto, sem mais demoras, vamos ver esta entrevista já tem alguns anos, mas não deixa de ser engraçado e importante recordar. O sexto às nove procurou obter respostas do Ministério do Ambiente a todas as questões apresentadas esta noite, de forma a serem incluídas nestas reportagens. Por e-mail às 16h39, os assessores do Gabinete garantiram-nos que não havia nada mais a esclarecer, mas 15 minutos depois fomos informados que, afinal, o Secretário de Estado de Energia estava disponível como está para estar aqui em direto. Muito engraçado, sabem o que é que aconteceu na prática, não foi? Eles receberam o e-mail, entretanto não havia informação suficiente para justificar as mentiras que ele vai dar nestes 10 minutos, mas 15 minutos depois apareceram determinados factos e contra-argumentações que eram passível dúvida nesta entrevista, e o Galamba disse não, não, diz lá que eu vou, diz lá que eu vou. Curiosamente, antes de começarmos, o Galamba foi exatamente a mesma pessoa que, a seguir a esta entrevista, foi para o Twitter dizer que a entrevistadora e o programa eram uma cambada de estrum. Portanto, não deixa de ser engraçado. Grande Galamba, pá, grande Galamba. Boa noite, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada por estar aqui connosco. Começo a me perguntar precisamente isto. Porquê que até hoje ocultou a existência de ex-governantes, como Jorge Costa Oliveira e agora também Nuno Cardoso, que terem participado em reuniões informais relativas a este dossiê do Lítio? Porque está a ser investigado por determinados casos de corrupção e maneio de dinheiros públicos que não deviam ter tido interferência dele e dos amigos dele. Essa é a resposta simples. Mas vamos ouvir o que é que ele tem para dizer. No final, há ou não há lobbying neste negócio? Desculpe, eu não ocultei porque não me foi perguntado. A pergunta que foi feita... Foi perguntado? Não, não foi perguntado. A pergunta que foi feita foi se eu tinha recebido a sociedade. Eu disse que sim, indiquei os nomes das pessoas que tinham estado presentes na reunião. Só antes, reparem só que na linguagem corporal do João Galamba, ele nunca olha para cima nem nunca olha nos olhos da entrevistadora. Nunca, nunca. Reparem que ele está constantemente sempre a olhar para baixo ou então olha para o lado. Não sei se lhe deu vontade de ir à casa do banho, não sei o que é que foi, mas olhos nos olhos, certamente ele não olha. Portanto, não ocultei nada. Se isso quer saber lembrar-se deste e-mail, onde lhe foi perguntado se o resto de reunião... Desde o início... E é que não vem aqui o nome nem do Nuno Cardoso, nem sequer do ministro Matos Formentes. Não me perguntou? Perguntei-lhe quem esteve na reunião. Não me perguntou, não me perguntou, não disse, não é? Portanto, eu sou ministro desta nação, mas se não me perguntaram, eu não tenho que dar justificações a absolutamente ninguém. A mesma coisa com o presidente Marcelo. Marcelo aceitou esta personagem, este espantalho como ministro, mas nem sequer equacionou, nem sequer questionou as instituições democráticas em Portugal sobre o facto de ele estar a ser investigado, não é? Porque isto também é um menino, caso não saibam, que andava a mandar mensagens ao Sócrates a avisá-lo dos adiantamentos da Operação Marquês, para em 2003 ou 2014. Recordar-se-á este e-mail, é um e-mail de abril de 2019, foi perguntado exatamente quem é que estava na reunião. Respondeu que esteve o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, um sócio dos recursos que vinha acompanhado por alguém que se presume estar ligado à empresa, presume agora que seja Nuno Cardoso. A Câmara de Montalegre, que é dominada, imaginem por quem, exatamente, pelo Partido Socialista. O que me perguntei, qual é que era a necessidade deste secretismo em torno de quem a gente estava envolvido? Não foi secretismo nenhum, mas sei que era irrelevante dizer o nome da pessoa, disse que tinha vindo acompanhado das pessoas que entendem eu vir acompanhado. E porquê é que não disse que o Sr. Ministro Matos Fernandes estava na reunião e que ficou desconfortável? Porque também não me foi perguntado se tinha estado na reunião ou não. Porque perguntou quem é, eu não reúno com o Ministro. Eu sou acompanhado com o Ministro e reúno com pessoas terceiras ao Ministro. Mas a pergunta é que esteve na reunião. Sobre as alegações que são hoje ditas, eu queria contestar a versão dos factos contada por Nuno Cardoso. E acho um pouco estranho, esta peça já passou várias vezes, e esta é a primeira vez que há contraditório, porque nunca tentaram ouvir nenhum dos elementos que esteve presente na reunião. Isto é incrédulo, não é? É a primeira vez que há contraditório como se ele, e a bandalhagem que anda com ele, e que por acaso governa o país, não tivesse um controle praticamente total dos meios de comunicação social, tanto que a seguir a esta entrevista, o programa, caputo, chapéu, nunca mais ninguém o viu. Portanto, não deixa de ser engraçado que ele esteja a dizer isto. É uma hipocrisia, uma contraproducência brutal. É um perguntando-se sobre o conteúdo da mesma, e mais estranho ainda é que nem sequer tentaram contactar o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre. Hoje o Sr. Presidente da Câmara de Montalegre pode desmentir... Olha, foi o Sr. Presidente da Câmara do PS. Desmentir... Desmentir amplamente e também não pode desmentir que eu tenha sido. Foi, pode desmentir uma coisa que foi dita pelo Engenheiro Nuno Cardoso e que eu vou explicar aqui. Aliás, há uns meses eu disse à Sandra, eu disse-lhe assim, que sim que tinha recebido pessoas antes da celebração do contrato, e sim que me tinham dito que os sócios que iam celebrar o contrato não eram pessoas idóneas. Mas para si era irrelevante? Não, não há uma questão de relevante, Sandra. Todo este processo decorre nos termos da lei, tem procedimentos. Tem, então para que é que estás a ser investigado? Não é? Por determinados casos adjacentes até a este. Eu acho isto uma piada de caraças, não é? Peço desculpa à expressão, mas é verdade. A Sandra Felgueiras faz um trabalho fantástico, especialmente nesta entrevista em particular. Mas reparem a falta de confiança nutrida por este indivíduo. Eu lembro-me na altura, não sei se é neste certo da entrevista, porque isto são só 10 minutos, mas há uma altura em que ele se inerva de uma forma que parecia que estava a ver os comentários que ele faz no Facebook a ameaçar as pessoas de porrada. Vamos continuar. Um secretário de Estado não decide no vazio. Este processo teve para ser positivo do técnico, do diretor de serviços, da subdiretora e do diretor-geral. E é com base nas informações e na análise das mesmas, como é evidente, que se tomam decisões políticas. E foi isso que foi feito. Mas o que foi é que há 3 minutos atrás, no início da entrevista, do diálogo, estavas a dizer que houve uma contradecisão de oposição àquilo que foi delineado para ires a esta entrevista. Também é assim que se tomam decisões políticas? 15 minutos diz-se uma coisa, 15 minutos depois já se diz outra. Também é assim que se tomam decisões políticas? E pá, era uma pergunta que eu acho que devia ter sido feita agora pela Sandra Felgueiras. Não foi porque, enfim, o propósito seria o outro, mas aqui com mais tempo é ridículo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Todos foram feitas um conjunto de alegações, até agora, que resultam apenas do total desconhecimento da lei. A Sandra tem dito, muitas vezes, e o programa também tem dito, que foi atribuído uma concessão sem estudo de impacto ambiental. Ora, é isso que está previsto na lei. O estudo de impacto ambiental é uma obrigação do concessionário e não uma condição para obter a concessão. Já agora deixe-me terminar. É aqui que ele se enerva. Mas reparem que a questão dos estudos ambientais são muitas das vezes, não digo 100%, não é? Mas muitas das vezes são formas dos governos, das administrações públicas, aumentarem o seu clientelismo e o seu raio de ação financiando outras pessoas em troca de favores políticos. Isso aconteceu, por exemplo, com o TGV. O estudo que foi feito para a elaboração e construção do TGV custou 150 milhões de euros e depois nem o estudo foi terminado, nem sequer o TGV. E a mesma coisa se assemelha aqui com a situação do lítio e afins. Aliás, há um vídeo já não sei onde em que o Galambas chega à zona onde iria ser feita a exploração do lítio e ele, enfim, o carro dele é quase apedrejado pelos civis da zona. O vídeo está disponível, pesquisem, não é difícil de encontrar. dizer um conjunto de imprecisões que é para a gente não estou a dizer, não, eu estou a ter a oportunidade aqui pela primeira vez de esclarecer uma coisa que já devia ter... Mentira, mentira, não é verdade, mas está bem. E nós temos publicado e-mails longuíssimos que a Sandra não publica, não publica e exerceremos o nosso direito de resposta e estou aqui eu também para esclarecer. Muito bem. Tem sido dito várias coisas que são faltas. Esta é a primeira. Não há nenhuma anormalidade em dar uma concessão. Esta questão dos e-mails não posso dizer. O João Galambaté pode ter razão neste caso, mas eu como não os recebi não posso dar o parecer, mas ele pode ter razão, efetivamente. Sem estudo de impacto ambiental. Não há nenhum problema com o estudo de impacto ambiental. O senhor falou na lei. A lei diz muito claramente que só pode ser concessionária a título definitivo quem na lei tiver revelado direitos de prospeção. Ora, a empresa Luzo Recursos a quem o senhor deu a concessão não revelou. A lei diz. A lei diz que tem que ser assim e peço desculpa estou-lhe a mostrar a lei. Esta empresa... Sabem o que é mais irónico no meio disto tudo? É que o João Galamba diz todo este processo corre nos termos da lei. Ele diz isto enquanto o próprio João Galamba está a ser investigado por nem sequer conseguir cumprir a lei enquanto é secretário de Estado da Energia. Na altura agora é secretário de Estado adjunto, na altura. Se não estou a erro. E agora é ministro das infraestruturas. Já viram a dualidade de critérios a nível... Nem é ideológico, é mesmo comportamental. Olha o arzinho dele. Até este frame... A Sandra Felgueira está a olhar para ele a pensar... O que é que este gajo está a dizer? E depois o João Galamba a pensar isto nunca mais acaba quando é que eu me pierdo aqui. É impressionante. Impressionante. E a malta vota nisto. Eu digo... Eu não sei se o António Costa está a fazer de propósito para o governo cair, mas qualquer dia nós temos o Galamba nas infraestruturas, a Bárbara Corbi na transição digital, o Burro e o Xerrec na agricultura, o Maradona na saúde. Enfim, é continuar. A quem o senhor deu uma concessão definitiva há 35 anos em nome do Estado português tem sócios... A concessão é de 20 anos, não é de 35 anos? É 20 prorrogáveis por mais 15. São 35. A verificação de determinados factos. Ok. Tem sócios diferentes, tem sedes em diferentes cidades, tem outros números fiscais. O senhor sabe disto, foi informado disto. Sabe inclusivamente que a sede da Luso ao Recursos de Portugal, ali tinha um S.A. fica na junta de freguesia da Montalegre, que é uma junta do PS. O senhor sabe isto? Exatamente. Estão bem quanto eu. Exatamente. rente que a Sandra Felgueiras dá. Bom, o João Galamba, eu quero ver, ainda não ouviu o que é que ele vai responder, obviamente, nem vocês, mas eu quero genuinamente perceber o que é que ele vai dizer relativamente a isto. Porque há bocado eles até no início da entrevista falavam daquilo que era as negociações com o presidente da junta e etc, etc. E o Galamba disse que enfim não tinha havido contacto, mas enfim, o próprio presidente da junta é do PS. Onde é que estamos a chegar? Vamos ouvir. A relevância é que o que o senhor me está a dizer é que não há irregularidades. Então eu peço-lhe que o senhor me explique aqui a todos os portugueses como é que é possível haver um parceiro favorável que foi assinado por si seis dias antes deste e-mail enviado pela empresa Luz ou Recursos S.A. Em que em momento algum estes senhores lhe dizem que se chamam Luz ou Recursos Portugal Lítio. Só lhe dizem apenas que a estrutura societária vai ter novos sócios. E o senhor já diz... O meu parceiro foi assinado em 2019. Este documento é 2018. 8, 3, 2019. Não, não, este documento não é. Este documento é a seguida. Aí é o João Galamba. O João Galamba, se tivesse um buraco neste momento mandava-se lá para dentro. Aí é muito mal. Reparem no silêncio. Reparem no silêncio quando a Sandra Felgueiras diz o que está a dizer. Reparem, vamos só rever. 8, 3, 2019. Não, não, este documento não é. Este documento é a seguida. Desculpe, está-me a mostrar um documento que diz 19 de novembro de 2018 e está-me a mostrar um despacho meu de 2019. Eu acho que 2019 é a seguida de 2018. E o senhor sabia? Desculpe, não estou a dizer. O senhor... Muito bom. O senhor sabia que era uma empresa? O que se passou naquela reunião e eu conto em off. Portanto, é que ela... É aqui exatamente que ele se passa. Eu já não me recordava bem que eu vi isto na altura já há dois anos. Isto foi há dois anos, mais ou menos, dois anos, três. Reparem, como é que ele se exalta agora porque sabe que perdeu a razão. Porque sabe que perdeu a razão. E eu quero ver genuinamente, eu já não sei quem é que disse isto nas declarações públicas a nível líderes partidários, já não sei quem foi. Não sei se foi o André Ventura, não sei se foi outra pessoa qualquer, mas o facto de ele estar a ser investigado, o facto de ter enviado a mensagem ao José Sócrates, o facto de estar envolvido nesta questão do lítio e do hidrogênio e nós permitirmos que ele mesmo assim seja incluído no Ministério das Infraestruturas, que é dos ministérios que mais dinheiro tem e colocarmos lá alguém que está envolvido em escândalos de corrupção de maneio de dinheiros públicos, meus amigos, aí está explicado porque é que estamos como estamos. A malta às vezes pergunta-se, bom, tem aqui a vossa explicação. Aquela ideia, aquela ideia que a Sandra agora disse, que o Sexta às Nove Sobre, eu contei-lhe há seis meses que tinha recebido e havia um senhor que tinha dito que se sentia burlado por um conjunto de pessoas das autores públicos. Mas não contou da presença de Nuno Cardoso. É totalmente irrelevante para isto. O que interessa é o conteúdo que foi dito e eu contei à Sandra, eu contei à Sandra que dois dias antes ou que na véspera da assinatura do contrato, veio uma pessoa dizer que eu não podia assinar o contrato porque o senhor tinha sido burlado e tinha havido um golpe palestiano, como refere aqui o Sexta às Nove, entre os acionistas a dar os outros. E agora vocês percebem porque é que o Sexta às Nove acabou. E não acabou muito tempo depois desta entrevista. Não acabou assim tanto tempo depois. E vocês agora percebem porque é que a situação em Portugal de liberdade de expressão e afins e de escrutínio ao poder político está como está. A partir do momento, se isto acontecesse num país decente, esta entrevista, com o manuseamento dos factos e exposição dos mesmos a mostrarem que este indivíduo tem tudo menos razão, o que acontecia pouco tempo depois é que esta pessoa em concreto nunca mais desempenhava funções a nível governamental. Mas, enfim, isso são pessoas de extrema direita e não sei o que mais. E eu respondi a esse senhor e disse, ouça, empugnou a decisão, meteu algum processo em tribunal, não é de pôr. Eu disse, então, eu não tenho nenhuma base para mudar, para alterar e parar um processo que decorre nos termos da lei. Se eu pudesse parar um processo só porque alguém, um terceiro, diz, olha, aquele senhor não é gente séria, não tendo metido nenhum processo em tribunal, não havendo nenhuma sentença, isso é que era altamente irregular. É um processo, Sandra, desculpe, é um processo que decorre nos termos da lei, nos termos da lei, com parceiros favoráveis de todos os serviços. Está tranquilo. E vem alguém. Como é que o senhor responde às suspeitas que o Ministério Público tem e que levaram agora a levantar um inquérito? É um inquérito. E a investigação ainda prossegue? Do qual só conhece a Sandra, porque a DGG não foi consultada nem notificada. Como o senhor sabe, o Ministério Público não tem a obrigação de consultar as pessoas que investigam, Sim, não, mas pelo visto, a Sandra, eu acredito é que nem o governo sabe, nem o governo sabe, nem a direção. Mas como é que o governo não sabe? Isto é exatamente igual à mesma situação da indenização dos 500 mil euros. Como é que o governo não pode saber? Ainda por cima no Ministério das Infraestruturas, no caso, enfim, ele estava como Secretariado, estava no Secretariado de Estado, mas mesmo assim, como é que o governo não sabe? Numa das áreas onde há mais rendimento de capital financeiro a circular. Pá, que justificação é esta? Então, nós votamos num determinado governo para exercer a política da administração, da administração pública, e o que nós temos em respostas de um dos maiores representantes de uma determinada área do próprio governo e da administração pública é que não sabe. é pá, desculpa, mas quem é que acredita nisto? Quem é que acredita nele? Eu estou totalmente, 100% tranquilo com a absoluta correção de todo este procedimento. Repara uma coisa, eu não... Não parece. Não parece. Genuinamente não parece. Primeiro porque continua até aos dias de hoje e ainda vai continuar. E depois, porque a confiança e a forma como falas dá tudo menos um sentido de razão. Já, ao mesmo tempo que os argumentos que o João Galamba aqui dá, são tudo menos plausíveis de razão e de algum nexo. Há aqui alguma contraproducência. Portanto, ele diz que funciona segundo os termos e os processos da lei, mas depois é investigado porque não cumpre os processos da lei. não sei se existe ou não um conflito entre acionistas em que aquilo que o senhor me disse é verdade, mas é uma coisa. Não sou eu o juiz disso. Há instâncias próprias para decidir e esse senhor, como outros, pode... Aliás, eu disse, ouça, se sente lesado e acha que foi burlado. Não é o governo que... Se foi burlado, se acha que foi prejudicado a nível da lei, vá para tribunal, ponha-me em tribunal com um juiz ou alguma instância governamental a nível judicial que por acaso são meus amigos do Partido Socialista porque o meu partido controla as instituições judiciais em tribunal, vá para lá e depois vamos os dois em tribunal e eu ganho porque as instâncias governamentais são controladas pelo meu partido político, quer o Parlamento, quer os tribunais, quer o Executivo, portanto é tudo. Portanto faça queixar à vontade que no final ganho eu e os meus capangas, que é isso que vai acontecer aqui com o Ministro que oferece porrada aos cidadãos. O governo não leva o interesse público quando sabe que este negócio que é tão importante para Portugal, o senhor disse-me também nessa conversa em off que agora tornou em ONU. Atenção, o investimento no lítio poderá ser eventualmente benéfico para Portugal mas temos que ter alguma razão naquilo que vamos fazer em termos de investimentos nomeadamente em termos de investimento direto estrangeiro, não é? Metermos qualquer coisa cá para destruir não só em termos ambientais até em termos económicos e até em termos habitacionais as populações que residem à volta das áreas que vão ser investidas, portanto não é assim ou a Deus dará. Confirma que eu tive essa conversa em off. Confirmo? Então porquê que diz que o Sextas Novo descobriu quando eu próprio lhe contei isto há um mês. O Seguro nunca me contou de Nuno Cardoso e nunca contou de Matos Fernandes, desculpe. O relevante, desculpe, mas era muito relevante. O senhor sabe que era muito relevante seriam quem estávamos. Como não contou de Jesus Costa Oliveira e sabe que era muito relevante. O que é relevante nessa reunião não é ter estar lá no Cargozo. É o que a pessoa descentralizada disse e é o que eu lhe disse. não nos vamos atropelar. O que lhe pergunto é, nessa coisa... O João Galamba, o João Galamba, ele é a personificação. Há pessoas que, e eu já falei disto, há pessoas que, agora este segmento aqui não houve debate nenhum, é só falar um por cima do outro, mas há pessoas que, nas redes sociais, são uma hipérbole daquilo que é o seu ódio natural. Ou seja, em termos pessoais, são pessoas perfeitamente normais, mas nas redes sociais são umas completas bestas. O João Galamba não. O João Galamba, em termos de pessoa, em termos da adjetificação enquanto ser humano, o João Galamba é efetivamente a mesma pessoa que é nas redes sociais e na vida real. Porque se comporta da mesma forma agressiva de que manda mensagens no Twitter ou no Facebook a oferecer porrada ao pessoal, da mesma forma que se comporta aqui a ser escrutinado por um jornalista ou uma jornalista que está a fazer única e exclusivamente o seu trabalho, porque este meu amigo, enfim, tem um historial de acontecimentos que, se calhar, ao nível dos processos da lei que ele está sempre a citar, não são muito favoráveis. Não são assim tão favoráveis. Conversa. O senhor não me disse em momento nenhum que existiam estas pessoas todas envolvidas e também me disse que era um grande objectivo para si e para o país haver uma refinaria de litro em Portugal. O que lhe pergunto é... Já repararam? Esta malta nunca sabe nada. Eu não sei se existe ou não um conflito entre acionistas. Eu disse isto há bocado porque por acaso esqueci de mencionar isto. Nunca sabem nada. Não sabem quem é que esteve presente, não sabem quem é que eram os terceiros, não sabem quem é que são os investidores diretos estrangeiros, não sabem quem são os acionistas, não sabem nada. Nunca sabem nada. Aliás, nós votamos não é para governar Portugal. Nós votamos é para ver quem é que sabe menos. E nesse sentido o João Galamba está primordialmente em primeiro lugar. Aliás, há uma famosa frase do João Galamba que ele diz há hoje mais medíocres na política do que havia no passado. É verdade, sim, senhor. A começar pelo teu ministério, companheiro. O senhor ao atribuir a concessão a uma empresa que sabe que está neste litígio, que está envolta em processos que já pôs inclusive ao Estado em tribunal, o senhor não acha que vai adiar à de eterno uma grande oportunidade de negócio para um país como o nosso? Obrigado, Sandra. Obrigado. E que isso é, em termos da sua governação, lesar o interesse público? Desculpe. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. O que é lesar? Só uma parte. A questão do estudo comprova exatamente o que ela está a dizer. Ok? É lenga-lenga para não fazermos as coisas como deve ser. O investimento tem que acontecer, mas com pés e cabeça. Neste caso, o investimento parece que nem vai ser feito e muito menos com pés e cabeça. O interesse público é não cumprir a lei. Eu vou repetir. O secretário de Estado cumpre a lei e cumpre um conjunto de procedimentos. Cumpre? Ai, cumpre. O secretário de Estado cumpre a lei. Então, porquê que em 2014 andava a informar o José Sócrates da Operação Marquês? No vazio. Quando se tem parecer expositivo... Você sentia só cumprir a lei. Desculpe, mas cumprir a lei não é uma formalidade. Tem um valor bastante substantivo. Não, porquê? Porque todos nós... Tem um valor bastante substantivo. Por isso é que agora sou Ministro das Infraestruturas. O Presidente da República não se preocupou com o facto de eu andar a ser investigado por mexer em dinheiros públicos. E, portanto, a lei é bastante importante, como sabemos. E o Governo também, como é evidente, tem que obedecer a lei. Sim, sim, sim. Tem mesmo. É pá, não sabia. O Governo tem que obedecer a lei. O galamba cada vez me dá novidades fantásticas. Sabe-me porquê? Eu fico-se do facto porque, por exemplo, se o Governo tem que obedecer à lei, porquê que o Eduardo Cabrita permaneceu com o Ministro tanto tempo? Porquê que a Marta Tumito permaneceu no Ministério da Saúde tanto tempo? Porquê que este indivíduo ainda está a cumprir funções de governação a nível da administração pública? Porquê? Porquê? E podíamos ficar aqui horas e horas, não é? Porque se nós tivéssemos o Miguel Alves, outro exemplo, portanto, se nós tivéssemos aqui a contabilizar as pessoas que estão a ser investigadas a nível da lei e que estão dentro do Governo, meus amigos, o argumento do Galamba ainda fazia menos sentido hoje do que fez há dois ou três anos quando ele foi entrevistado nesta entrevista. As decisões que tomam têm que ser e as decisões que tomam têm que ter fundamento na lei e nas normas e como é evidente, como é evidente, não é porque alguém diz que outro não é sério e que o burlou, que eu com essa informação, sem haver um processo em tribunal, ou pelo menos não me disse, disse que ia meter e eu até o incentivei e eu disse-lhe, meu senhor, mete que os tribunais são meus amigos e dão-me razão no final do dia, mas mesmo assim, mesmo assim, é muito curioso que ele diga isto, porque ele, apesar de estar com esta lenga-lenga do cumprir a lei, está a ser investigado há não sei quantos anos e ainda não acabou. Portanto, vamos ver o desfecho. Eu só espero é que ele não engula estas palavras que ele está a dizer e digo mesmo, porque para os lesados não é um... Enfim, será ele, obviamente, que é o prejudicado porque cumpriu o crime, mas, mas, os maiores lesados são o povo português, em termos das consequências do seu bolso e da sua carteira. Se se sente lesado e acha que houve aqui alguma irregularidade, que foi enganado pelos seus... Não me cabe a mim, secretário de Estado da Energia, secretário de Estado da Energia, dirimir conflitos entre sócios. Já fez o clara essa ideia? Deixem-me só perguntar-lhe uma coisa e estamos mesmo no limite e eu acho que essa ideia de que o clara peço-lhe desculpa de interromper, mas, de facto, o tempo ultrapassa-nos. O senhor sente-se em condições de continuar em funções e já sabe-se vai ser convidado por Matos Fernandes para continuar à frente da Secretaria de Estado da Energia. Eu pensava que todas as explicações que nós lhe vamos dando por e-mail e que a Sandra não publica no seu programa fossem a resposta a essa pergunta. Há alguém, há alguém que agiu no estrito cumprimento da lei e das obrigações? Pronto, o que ele está a dizer é não, não me sinto particularmente competente, mas como é um Ministério ou é um Secretariado de Estado complicado que mais ninguém quer, pronto, lá vou eu, o André Almeida da política portuguesa. É Secretariado de Estado da Energia? É Ministério da Infraestrutura? É cantina do Largo do Rato do Partido Socialista? Lá vai o galamba. Ele ocupa os buracos todos. É isto que ele está a dizer, basicamente. E das obrigações que um secretário como decisor político tem que ter, eu estou de consciência absolutamente tranquila. Mas sente-se em condições plenas para... Ganda galamba. É pá, olha, como político não te dou credibilidade, mas como comediante é pá, olha, até lamber o lábio ali não é? Ficas bonito, pá. Não, como comediante estás fantástico. Continua, amigo, fantástico. Sim, senhor. Ser convidado e já obteve esse convite. Isso tem que perguntar ao Ministro do Ambiente que é ele que faz os convites. deixa o tabu. É consigo. Eu da minha parte... Por acaso, o que ele disse agora é verdade. A Sandra, a Sandra há por causa disse uma coisa que não é verdade. a lei prevê expressamente que a sociedade tentadora de direitos para a sua pesquisa pode indicar uma outra sociedade. E já agora, para terminar, a pessoa que participou... Desculpe, diz o decreto de lei 8890. Muito bem. Ai, o galamba, por acaso isto não... O decreto de lei, não sei qual é que é, tinha que ir verificar, ok, é a primeira vez que estou a ouvir isto até ao fim. Portanto, tinha que ir verificar, não sei, mas vamos ouvir. Uma vez... Não temos tempo para deriva desse conflito. Só uma coisa, a pessoa que... Se eu queria ouvir o decreto de lei do galamba, ele parou. Foi sempre. A pessoa que foi sempre o ideologutor da Luz ao Recursos, da Luz ao Recursos, com o Estado Português, no contrato de profissão e pesquisa, nas trocas de comunicação, na celebração do contrato de concessão, é sempre a mesma pessoa, Ricardo Pinheiro, tem aqui, não sei se conheço os contratos, posso dar? Conheço, muito bem. Estranhei que o sexto Aná ou que tivesse ontem, ontem, pela primeira vez, pedido para... Ele está... Reparem agora, a culpabilização já nem é a investigação que fazem ele próprio, a culpabilização é a mesma ao programa porque supostamente não publicaram alguns dos e-mails que ele respondeu. Mas no final do dia isso pouco importa, não é? Se o povo português for alisado em termos do seu interesse público, o que é que os e-mails mentirosos que vocês enviam às comunidades jornalísticas importa para o cartório? Nada? Zero? Não é verdade. Ah, é verdade, sim senhor. Pois também não é verdade. A Diego não recebeu nenhum pedido de 6.9 E eu... Não, mas eu... Eu faço... Faz-me uma confusão. Eu faço uma boa confusão. Nada disso é verdade. Eu fiz uma investigação. Se lá, a terceira peça é que procuro consultar um processo sobre o Paulo. E talvez o senhor informar-se melhor, nomeadamente com o assessor de imprensa de Ricardo Pinheiro Joaquim Nautel que eu sei que conhece muito bem. Obrigada por ter estado aqui esta noite. Bom, foi isto, não é? Acabou. Bom, malta, espero que tenham gostado. Isto foi bom reviver estes momentos. Galamba, pá, olha, se me ofereceres porrada tem atenção, não é? Tem atenção que, pronto, pode nem sempre correr bem a toda a gente, ok? Tenha atenção. Não é que uma questão de ser eu é mesmo porque um dia, pá, apanhas alguém mais chato e pode ser que te partam um bocadinho mais os dentes num sentido prático do que propriamente a Sandra Felgueiras num sentido figurativo te partiu nesta entrevista. Portanto, tenha atenção a isso, tá? Bom, mais calma, ainda por cima és ministro e tens um nível a manter. Que não tens, mas podias tentá-lo manter. Bom, meus caros, foi o vídeo. Espero que tenham gostado. metam um like, subscrevam e partilhem. Podem seguir-me no Instagram, no Twitter e no Rumble e acima de tudo cultivem-se e até à próxima.